A energia elétrica vai chegar a casa de 21 mil famílias que vivem em municípios perto da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Elas serão incluídas no programa Luz para Todos. O Ministério de Minas e Energia liberou no mês de março parte dos recursos para o início das obras. O investimento total será de 270 milhões de reais. Ainda em 2013, serão feitas 15 mil ligações elétricas. O Luz para Todos já levou energia elétrica a mais de 3 milhões de casas em todo o país. Outras informações em www.mme.gov.br